Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. O vídeo de hoje vai mostrar para vocês um pouquinho dos momentos antes do dia da apresentação do meu trabalho de conclusão de curso. Eu estava fazendo os retoques finais do meu trabalho, algumas coisas não estavam funcionando ainda, por isso eu estava bastante nervosa. E veja como foram os últimos momentos antes da finalização do meu trabalho de conclusão de curso e como eu consegui resolver os últimos problemas que deram nesse trabalho. Porque sim, até o final teve problema nesse trabalho. Ok, gente, esse é um momento muito importante. É a primeira vez que eu vou testar a mesa de programação no modo full, né? A mesa de programação maior. Vocês viram nos vídeos anteriores que eu estava usando aquela mesa de programação bem pequenininha que eu tinha construído só para ver se iria funcionar de verdade, né? Porque eu não fazia ideia se ia realmente funcionar tudo aquilo que eu disse que talvez iria funcionar. E eu construí um bloquinho, que ele ainda nem está fechado, né? Um bloquinho só e a mesa grandona. Vai ser a primeira vez agora que eu vou colocar energia nela. Então pode ser que tudo dê errado, porque eu realmente não sei se tem algum mau contato ou não. Ó, vocês podem ver que a plaquinha está aqui atrás. Já está montada e está conectada em todos os... Já está conectada em todos os pininhos aqui da mesa de programação. E eu tenho um super botão bonito. Isso aqui está dando um charme especial nesse trabalho, né? Eu sei. Então, é isso aí. Nesse momento, é o momento de teste. É o momento vale tudo ou nada. E pode ser que tudo dê errado, ou pode ser que dê muito certo, ou pode ser que seja tudo mais ou menos. Enfim, vamos ver que eu também estou ansiosa para saber, né? A mesa de programação ainda não tem energia própria nela, então eu estou conectando ela no computador mesmo, com esse cabo aqui. Mas logo, logo, se tudo funcionar, né? Daí eu construo alguma coisa para botar uma bateria nela, ou alguma coisa assim. Então vamos conectá-la pela primeira vez na fonte de energia. Que momento, hein? Opa! Vocês estão vendo? Estão vendo aqui piscar? Dá para ver? Eu acho que está funcionando. Conectou! Olha só, a mesa de programação acabou de conectar com o brinquedo. Eles acabaram de se conectar. Olha, eles estão piscando com a luzinha igual. Dá para ver? Acho que não dá para ver. Mas eu estou vendo daqui, eles estão piscando igualzinho, quer dizer que eles estão conectados. Então esse é o momento que eu vou colocar, então, a primeira pecinha. Deixa eu deixar o brinquedinho aqui. O que tem que acontecer é que quando eu clicar nesse botão aqui, esse brinquedo aqui tem que tocar uma musiquinha. Porque eu fiz justamente o bloquinho de musiquinha. Vamos lá, gente. Preparados? E nada aconteceu. Quer dizer? Funciona! Ah, eu esqueci de deixar isso aqui. Tá, gente. Eu não terminei ainda de fazer o bloquinho. Tudo de novo agora. Eu esqueci que o material que eu estou usando para esse botãozinho aqui, eu preciso lixar ele antes de conectar. Porque senão ele não conduz energia. Bom, daqui a pouco eu volto com esse bloquinho lixado, então. Voltei! Agora com o bloquinho lixado. Vamos tentar mais uma vez, novamente. Deixa eu ver se está tudo ligado. Está tudo ligado, se está comunicando. Não sabemos se está enviando informações corretas, né? Vamos lá de novo. Novamente, relembrando, tem que tocar uma musiquinha, hein? Agora, galera, agora a gente não sabe mais, né? Agora a gente não sabe mais o que está acontecendo. E aí, gente? O que vocês acham? É problema de hardware ou problema de software? Eu acho que é problema de software! É problema de hardware. O hardware está dizendo que é problema de hardware. Mas o hardware eu tenho certeza que está certo. Software eu não sei. Por enquanto, só o desespero. Só... Só isso, né? É isso aí. É o que temos por enquanto para hoje. Gente, isso daqui é o som da vitória, entendeu? Eu venci na vida só para poder escutar esse som. Para ter a oportunidade de escutar esse som. Bom, mas não é bem assim que o brinquedo vai funcionar, né? Ele não vai ficar tocando toda hora. Eu só fiz isso porque eu estava tentando descobrir qual era o problema. E eu descobri alguns problemas. Deixa eu fazer isso aqui. Cala a boca. Calma aí. Alguns problemas estão acontecendo. Primeiro, eu não sei qual é desse botão aqui. Que eu não estou conseguindo fazer com que ele funcione. Eu não sei se o botão que não está funcionando mesmo. Ou se é alguma coisa aí que está fazendo com que ele não... Enfim, eu não estou conseguindo identificar o clique do botão. Mas, tirando esse problema, tinha outro problema também. A minha placa que está aqui atrás. Esse daqui é o meu módulo Bluetooth. E eu troquei na hora de construir a placa. Está trocado dois dos pinos ali. Mas, isso aí eu descobri. Então, ele está enviando sim informações. Então, muitas coisas estão dando certo, né? Quer dizer que as conexões aqui na mesinha de programação estão dando certo. O multiplexador analógico, que é o componente que eu estou usando. Que eu estava mais apreensiva de como usar. E ele está funcionando certinho, né? Eu consegui fazer com que... É a primeira vez, assim, que eu coloco ele realmente dentro do código do meu trabalho. E ele está funcionando. Estou muito feliz. Mas, realmente, aí agora eu tenho que verificar esse negócio desse botão aí. Galera, só para atualizar vocês da emoção que eu acabei de vivenciar, ok? Hoje é domingo. Eu estou trabalhando aqui no meu projeto em casa. E pela primeira vez ele funcionou quase que perfeitamente. Já vou explicar para vocês, né? Aqui está a mesa de programação. Eu estava fazendo os ajustes nela. Porque, como vocês viram, ela não estava funcionando. E aqui no chão, então, está o meu brinquedinho. E, olha só. Vocês podem ver com os próprios olhos de vocês, né? Vou montar aqui uma programação. Vocês vão ver ela funcionando. Calma aí que eu preciso das duas mãos para encaixar as pecinhas ali. Haha, pronto. As pecinhas ainda não estão bem bonitinhas, né? Só tem aqui o circuito delas. Eu montei só um pedacinho delas. E amanhã, segunda-feira, então eu vou fazer a partezinha para ela ficar bem bonitinha e tudo mais. Então, aqui eu tenho o bloquinho de para a esquerda, direita, para trás, para frente. E ele vai finalizar, então, com o som. Bom, agora, observem, ok? Vou clicar aqui. E, olha lá. Olha só, ele funciona, gente. É real. É real. Olha só. Funciona. Ai, meu Deus, gente. Estou muito feliz. Sério, não parece nem que é real. Porque está tudo ruim. Isso aqui não estava funcionando até agora. E, bom, está funcionando. É real. Só que tenho que contar para vocês uma coisa. Esse buraquinho aqui não está funcionando. Só esse aqui que não está funcionando. Então, muito provavelmente, ele está com algum mau contato aqui atrás nos circuitos dele. E eu vou tentar consertar esse daqui. E eu falo para vocês se eu consegui ou não. E também, tenho que construir mais bloquinhos de programação, né? Porque essa mesa tem que ficar cheia de bloquinhos. Estou muito feliz, gente. Ó, muito, muito feliz. Sucesso! Sucesso! Vai dar certo, gente. É real. É real. Vai funcionar. Galera, então eu estou aqui para mostrar para vocês os meus avanços. Ontem à noite eu mostrei para vocês, então, a mesinha funcionando. Mas eu também falei para vocês que esse quadradinho aqui não estava funcionando, né? Eu sei que está meio feio. Não dá para ver muito bem os bloquinhos. Eles estão abertos. Mas essa casinha aqui em específico, ela não estava funcionando. Então, hoje, aqui no Light, né? Eu tratei de resolver esse problema. Vou contar mais ou menos para vocês o que estava acontecendo, né? A primeira coisa que eu fiz foi, então, testar o mau contato, né? Porque, sabe como é que é, né? A galera do hardware fala que o problema é no software. A galera do software fala que o problema é no hardware. Mas o problema é que eu sou as duas galeras nesse projeto. Então, eu tinha que testar as duas e eu comecei suspeitando do hardware. Porque, como vocês sabem, esse botãozinho aqui fui eu que acabei desenvolvendo essa técnica aqui. Ela não é muito boa, né? É uma colagem aqui. Tudo tem que ficar bem certinho. E, sim, pode ser que tivesse mau contato. Então, foi isso que eu suspeitei primeiro, né? Que estivesse tendo algum mau contato, né? Então, para isso, né? A gente usa o nosso amigo multímetro, o amigão de todas as horas. E eu vim aqui, testei desse lado, se estava passando, né? Se estava tendo continuidade e tudo mais. Medi a resistência aqui dentro, estava certinha. Medi a resistência atrás aqui da mesinha, estava certinha. Então, beleza, né? Com isso, eu tirei as conclusões de que, dessa vez, a galera do hardware estava certinha, né? Não era o problema no hardware, então o problema só podia ser no software. Eis, então, que eu vim aqui no meu código tentar procurar onde é que estava o problema, né? E, gente, o problema estava bem aqui. Eu não sei se vocês vão entender, porque é uma função que eu mesma desenvolvi, mas vocês estão vendo essa sequência de números? Então, é como se fosse uma sequência de contagem binária para acionar cada um dos quadradinhos, né? Então, esse primeiro aqui, 0, 0, 0, ele aciona esse quadradinho aqui. O 0, 0, 0, 1, esse aqui, né? E assim por diante, né? A contagem binária até o final dos 12. E eu, pessoa muito genial, eu esqueci o número, esqueci de colocar um dos números, né? Contei errado, galera. Então, como eu tinha contado errado, era justamente esse daqui que estava faltando, e esse aqui não estava sendo contado. Bom, hoje e amanhã serão os últimos dias que realmente eu vou poder mexer na carcaça desse projeto, né? Porque depois disso, gente, quarta-feira é o dia da apresentação, né? Hoje é segundona, então nós estamos aí na reta final desse trabalho. Muito provavelmente vocês vão receber esse vídeo aqui depois de eu ter apresentado, né? Na quinta-feira. Então, me digam se eu mandei bem ou não, porque nesse momento eu não sei. Gostaria de receber uma mensagem da Júlia do Futuro, da Júlia que vocês estão assistindo hoje, dizendo para a Júlia de hoje se deu tudo certo ou não. Mas eu espero que a Júlia do Futuro esteja muito mais feliz do que a Júlia do passado. Então é isso aí, galera. O que eu vou fazer agora é realmente construir essa parte aqui do bloquinho, né? Ela tem que ficar bonitinha, isso aqui precisa melhorar. Não posso levar um bloquinho assim. Olha só, galera, então como é que ficou. Como eu fui colocar a bateria aqui, né? O meu objetivo era colocar uma bateria aqui, mas acabou que a bateria não está funcionando, a que eu iria utilizar, né? Ou ela não está funcionando, ela não está muito boa, ela não está carregada. Enfim, como eu não tenho muito tempo para deixar isso redondinho, para deixar a bateria bem certinha, então eu escolhi só colocar um botãozinho aqui do lado e colocar então o fiozinho e a mesinha. Por enquanto ela vai estar sendo ligada na tomada. Mas assim que passar essa fase doida do trabalho de conclusão de curso, né? Assim que eu apresentar, eu já vou ter mais tempo certinho para testar uma bateria certinha para colocar aqui e tudo ficar mais modular, né? E por enquanto também não tem nenhum sistema de carregamento, então isso dificulta bastante, né? Toda vez que eu coloco uma bateria aqui, coloco ela grudadinha aqui nos cabos, o que acontece é que assim que acaba a bateria eu tenho que tirar todo o circuito aqui, porque essa mesinha de programação ainda não tem uma interface para ter um carregador. Então, por enquanto eu vou deixá-la assim, que eu acho que como é só uma versão de protótipo, não vai ser tão grave. Mas o robôzinho, como vocês viram, ele tem a sua própria bateria, né? Então isso aqui já dá um charme total, né? Porque eu posso programar ele, ele pode estar bem longe da mesa de programação, grudado em nenhum fio. Então, eu considero essa parte aqui mais charmosa não ter esse fio pendurado, né? Mas a mesinha de programação, como ela fica em cima da mesa mesmo, acho que por enquanto não é um grande problema. Mas, Júlia, o que você vai fazer agora? Galera, eu preciso ir para casa, tomar um banho, descansar um pouquinho, porque chega do dia de hoje. Esse é um momento muito importante, quase tão importante quanto tudo que eu estou fazendo até agora, né? Tudo nesse trabalho importante, na real. Mas o que eu preciso fazer agora é treinar minha apresentação. E treinar de novo, e treinar de novo, e treinar de novo, porque eu preciso apresentar como uma rainha. Como vocês sabem, eu gosto muito de falar, eu gosto muito de apresentar. Então, gente, eu não posso pecar nessa apresentação, não. Ela precisa ser perfeita, ou quase perfeita, ou o máximo que eu conseguir, próximo da perfeição. Por isso, é o que eu vou fazer agora. Agora, eu vou treinar minha apresentação, eu vou deixar ela maravilhosa. E amanhã, que é o último dia que eu tenho para dar os retoques finais, eu realmente só farei os retoques finais. Mas, um dos grandes avanços desse trabalho é essa bandeirinha. Olha só, gente, que bonitinho. Isso aqui é para marcar que essa daqui é a frente do brinquedo, né? Que quando eu coloco o bloquinho ir para frente, é para lá que ele vai, né? Em direção à bandeira. Vocês podem ver que, para o dia da apresentação, então, eu fiz essa fantasia, né? Essa mini fantasia do movimentador de personagem. Ele está vestido de gatinho para esse evento importante. E eu também consegui finalizar os bloquinhos de programação, deixei eles bem bonitinhos. Isso eu fiz tudo uma noite antes da minha apresentação. E deu tudo certo, assim, gente. Por mais que eu achei, em alguns momentos, que não ia dar certo, e que eu não ia conseguir terminar, né? Que eu não ia conseguir fazer ele funcionar até o dia da apresentação. Deu tudo certo. E se vocês quiserem acompanhar como foi a minha apresentação, durante a apresentação eu fiz uma live aqui no canal, e vocês podem conferir, então, a filmagem dessa live aqui. Eu vou deixar o link aqui em cima para vocês assistirem. E foi bem legal, assim. Foi muito emocionante, não é verdade? Então é isso aí. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E tchau!